E se tem a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Se você visse alguém beijando o amor da sua vida A corpé da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos coros e me desmanchando ao sono E vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Se você visse alguém beijando o amor da sua vida